Olá amigos, nesse vídeo eu quero mostrar um recurso que eu aplico na hora de construir os meus instrumentos, a flauta celta em particular, que não corresponde em realidade à estrutura da flauta celta. E que recurso é esse? Veja bem, a flauta celta tem a embocadura, que é parecida com a da flauta doce, como todo mundo conhece bastante, a flauta barroca. Tem a sua escala, composta de seis buracos, corpo alongado e tal, é estrutura anatômica e tal. O que a flauta celta não tem é essa sétima perfuração na parte de trás da flauta. A flauta celta, propriamente dita, ela não tem isso. Esse é um recurso que eu extraí, na realidade, da flauta peruana, a quena. A quena, ela usa a digitação do polegar aqui atrás também. Um ou outro pode dizer, ah, eu não quero que você faça esse furo porque vai descaracterizar a flauta. Eu preciso deixar bem claro que não descaracteriza, porque apesar de haver esse recurso, você pode simplesmente não usar. Você vai estar tocando ela exatamente igual a flauta celta. Ou você pode, por vez, preferir usar. Porque na minha opinião, no caso eu que estou acostumado com a flauta peruana, eu gosto desse recurso. Me permite fazer uso de algumas ligaduras que de repente, na minha opinião, o modo celta não permite. Mas, para ser objetivo, no sentido de que não descaracteriza, vou mostrar para vocês que a escala celta, vou usar só a primeira oitava, só para simplificar, tá? A escala celta, ela faz dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e o dó é assim. Tapa todos os dedos, menos o indicador da mão superior. E, dependendo da ocasião, eu uso essa escala numa questão de mostruário, numa questão de, enfim, de dinâmica de show, de performance. Mas, quando eu quero, quando a digitação é mais rápida, mais exigente ou qualquer que seja o motivo, eu também posso fazer o uso da seguinte escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá? Então, para mim, particularmente, é mais fácil por estar habituado com a flauta peruana. Mas, precisa ficar claro para a galera que não descaracteriza. Se a pessoa que for pedir uma flauta comigo, não, eu não quero esse sétimo furo. Mas, tudo bem. Eu faço ela sem, ela vai funcionar do mesmo jeito. Ah, eu quero. Mas, como é que eu faço para usar só quando eu quiser? Eu não quero descaracterizar o uso da flauta. É simples, você vai tocar a flauta como você toca a celta, simplesmente sem tirar o dedo daqui. Ela vai estar com a mesma estrutura no sentido de ressonância. Tá? Então, eu vou fazer aqui a primeira oitava da escala celta, assim, seguindo o tradicional. Eu não tirei o dedo aqui e obedeci o que o uso celta manda. Agora, eu vou fazer a mesma escala fazendo o uso desse recurso. Percebe? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, esse recurso, para mim, por exemplo, quando eu vou tocar essa música... Esse recurso aqui, para mim, facilita. Para quem não está habituado a usar esse recurso, de repente, ele vai preferir fazer o modo celta. Então, eu estou só explicando esse recurso. Na minha opinião, é uma vantagem obter um instrumento com recurso que pode dar uma abertura. Para fazer um trabalho tipo... Eu acho mais fácil digitar esse desenho musical com esse recurso, usando esse recurso. É lógico que vai de músico para músico. Então, é uma proposta que eu coloco, aquele que, de repente, diz, não, mas mesmo assim eu não quero. Eu construo o instrumento sem essa perfuração. Tá? Só esclarecendo porque, de repente, há pessoas que adquirem o instrumento WN e falam, mas é engraçado, a flauta dele tem esse furo aqui. Então, fica esclarecido. É um recurso a mais que eu extraí de um outro instrumento, a fim de aperfeiçoar o uso, a digitação, facilitar o emprego de algumas técnicas. Gratidão, amigos.